No vídeo de hoje, uma atividade super simples para trabalhar números e quantidades com o tema natal. Vamos lá? Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui ao canal. Eu sou a Najara. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e também ative o sininho. Assim você ficará sabendo quando tem vídeo novo aqui do canal pra você. Ah, e lembrando, deixe já o seu joinha aqui pra esse vídeo. E também compartilhe nas suas redes sociais com os seus amigos os vídeos aqui do canal, combinado? Então vamos pra atividade de hoje? Nessa atividade de hoje, nós vamos trabalhar números e quantidades. Sim, aí relacionando o numeral com a sua respectiva quantidade. E trabalhando também aí com o tema natal. Aproveitando que estamos aí no final do ano letivo e já trabalhando este tema. Que tal? Estimulando também a coordenação motora, reconhecimento dos números, relacionando com a quantidade, percepção visual, noção espacial, raciocínio, atenção, concentração. Olha que bacana! E com materiais super simples. Olha aqui o que a gente vai utilizar hoje. Vamos utilizar uma folha verde e uma folha branca de sulfite normal. Tá? Bem simples. Vamos utilizar canetinhas, tesoura, lápis e cola. Somente isso. Vamos começar? Com o papel verde. Desenhei aqui vários triângulos, tá? No meu caso aqui eu desenhei apenas quatro. Quatro triângulos simulando a árvore de Natal. Combinado? Você pode aí fazer com os seus alunos, desenhar mais árvores, dependendo do seu espaço ou como você queira trabalhar. Às vezes você quer trabalhar mostrando para a turma toda, né? Então colocando na lousa ou fazendo individualmente. Aí você vai ver se você vai precisar de mais ou não. Combinado? Eu desenhei apenas quatro. E aqui está a folha branca de sulfite. Então nós vamos colar as árvores aqui dessa forma. Vamos colar e depois deixando um espacinho aqui embaixo para a gente desenhar o nosso quadradinho para ficar a base da árvore. Tá bom? Prontinho! Prontinho! Já colei aqui as árvores, tá? Agora, com a canetinha, vamos desenhar aqui fazendo um quadrado embaixo de cada árvore. Tudo bem? Assim, dessa forma. Combinado? Agora, dentro de cada desenho desse quadradinho que vai ficar a base da árvore, nós vamos colocar um número, um numeral. Tudo bem? Então, dependendo do número que você queira trabalhar. Se você quer trabalhar a partir do 10, a partir do 20 ou até menos, a partir do 1 ao 10. Enfim, vou colocar aqui alguns números. Olha aqui. Então, eu coloquei aqui o número 2, 4, o 3 e o 6. Tudo bem? Aqui, eu mostrando para vocês que eu só tenho 4 árvores. Você pode fazer mais, combinado? Agora, a proposta. O aluno vai observar o número que está aqui abaixo da árvore e vai... Olha aqui as opções. O aluno vai desenhar as bolinhas de Natal dentro da árvore, de acordo com a quantidade que está pedindo. Pode desenhar com canetinha. Pode fazer carimbo com a tinta, utilizando o dedinho. Então, vai carimbando de acordo com a quantidade. Pode utilizar botões. Pode fazer até bolinhas de papel crepom para fazer a colagem. Aí, já estimulando também, né? A coordenação motora. Enfim, muitas possibilidades que dá para se fazer aqui, tá? Eu vou utilizar a canetinha, apenas pintando, desenhando a bolinha de Natal. Então, aqui, está pedindo quantas bolinhas aqui? Duas. Duas bolinhas. Então, eu vou lá e vou desenhar duas bolinhas de Natal. Olha aqui. E assim, sucessivamente. O aluno vai observar o numeral e colocar, desenhando aqui ou colando, enfim, a quantidade pedida. Vamos lá? E aqui está. Olha que atividade simples, fácil de fazer e muito bacana. Trabalhando o tema natal, trabalhando também numeral com a quantidade. Olha que legal. Espero que você tenha gostado. Curta o vídeo. Se inscreva aqui no canal. Beijos. Até a próxima. Até a próxima. E assim ficou pronto.